Música Um, um Um, um Vamos chegar pela galera Deixa bem só, você levanta a mão Uou, 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 uou Vem, vem, vem Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, vim, vim, vim Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Vem, vim, 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 vim Tem os capacitos escolhidos, por isso que eu fui a escolha Vou matar o Jota e pra aliviar estresse Vou furar a bolha Eu lembro, eu triste, tipo, a minha semana inteira Mas Deus falou comigo que agora é da segunda casa É de Maia que a primeira Já que eu tô na letra, pode ver que eu te tiro do trilho Mas eu tô no faroeste, quando tem a luz Aí que eu brilho Eu tô adulto, só vai ser uma dor melhor que eu quando eu tiver filho No fim da conta, você era o trem Se prendo na vinha e gatilho Porque é o mais rápido do faroeste Na verdade, você não compete Eu não ligo pro que você fala Eu não ligo pra sua vez Eu ligo pro que eu falo Pra não ter a língua de sogra Sem força imétrica O que você não tem é o que eu tenho de sogra Por isso que você não entende Esse é um ataque conciso Ou seja, se você quiser Pode ver, meu mano, que eu te grito Eu não interesso acerravar Eu sou aqui ou no vídeo Eu tô me tratando de tanto trampar Esse é o meu suicídio A segunda fase é melhor do que a primeira Eu escutei bem sem deve estar de brincadeira Eu sou diferente, a chama no peito arte Hoje não tem a doze casa, só na doze laje E você falou que é melhor quando tiver um filho Eu sou andarilho, então se se comporta Na verdade, filho é dois filhos de Francisco Tu avisa pra sua mãe que seu cachorro tá na sua porta E é desse jeito, não posso mais parar O que eu não tenho, eu vou ser bem de sobra Então analisa bem, cê tem felicidade Mas rimou minha dificuldade, então deixa que a vida cobra Tá entendendo como eu te parto? Tô na hora do ato E vou fazer como isso que eu posso Ele tá falando que não é o melhor Mas isso é difícil Eu sou um lixo, por isso eu destroço E não vou negar, não seguro o pé Porque se eu matar, eu seguro o retó E você vai morrer por isso Eu é o incompetente Eu vim na terra da nascente Por isso cê morre só É desse jeito Vou matando O peito é o peito, eu faço, sabe? Sabe, eu escuto porque sou tipo dentista, sabe? Agora se atiça Na verdade é competiça Na verdade você é um covenino Só que você veio com a unha postiça É desse jeito Por isso que agora não vai Não deu pra tudo bem Sou um tipo X, X, X Não vai dar miedo Mas pra tudo bem Mas para tudo bem É assim A história Que é Tá Como é Not hebt Aessa Da Time E aí E aí E aí E aí Uuuuuh É bruco Contact that Amém. 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 Amém.